Ela está sendo conduzida com violação aos princípios fundamentais do Estado de Direito. Quando menino a gente aprende que uma das piores coisas que pode acontecer é você ser um dedo duro. Então todo mundo tem horror de ser dedo duro. Desde o colégio, desde pequenininho, você não dedura ninguém. Você fica quieto, você pode quando muito aí sim dizer não fui eu, mas dedurar alguém você não faz. No meio dos bandidos isso é por um momento com a morte, o dedo duro é morto. Agora no Brasil você ser dedo duro parece que virou título de glória. Portanto a operação Lava Jato parece estar toda estribada em delações. Você mete uma pessoa na cadeia sem prazo, por assim dizer, porque você vai mantendo ela indefinidamente. Em condições odiosas é uma verdadeira tortura até você falar. Que raio de delação é essa? Que valor tem isso? Eu diria que nem ao menos é a delação premiada. Pelo que eu saiba nos Estados Unidos, eu não sei, mas pelo que eu saiba. Eles não torturam as pessoas para o cara fazer delação, ele delata porque quer. No Brasil esse juiz bota essa gente na cadeia e vai ficando, vai ficando. Tem gente que está 11 meses preso. Meu Deus do céu. O cara diz qualquer coisa que você quiser que diga. Ele acaba delatando mesmo. Você bota um sujeito num lugar que hoje eu não sei como está, dizem que já mudou. Que você não tem nem banheiro, tem um buraco no chão e nenhuma privacidade. Isso é uma tortura para certas pessoas, não é? Pessoas acostumadas a terem uma vida em condições bem melhores do que essas. Então eu não acredito nessas tais delações. Eu nunca ouvi dizer que em Curitiba ou no estado do Paraná existisse uma usina atômica. Nunca ouvi dizer. Como é que esse juiz está julgando o caso de usina atômica? Ele pegou, prendeu um homem aí, um militar, que é acusado de irregularidades aí numa usina atômica. Meu Deus, o que é isso? Esse negócio de fatiar é o inevitável. Esse juiz não tem a jurisdição, sobretudo no Brasil. De repente ele virou um juiz universal. Só porque ele gosta, ou gosta, ou sei lá, ele prende pessoas à torta e à direita. Olha, eu vou emitir uma opinião talvez audaciosa e que não se cumpra jamais. Eu acho que assim que passar toda essa onda que está havendo, esse endeusamento, no Brasil a imprensa gosta de endeusar algumas pessoas. Ela já endeusou um que foi presidente do Supremo, agora nem fala mais nele. Ela está endeusando esse homem. Quando acabar isso tudo, eu acho que esse homem corre risco de que o Conselho Nacional de Justiça aplique uma punição a ele. Eu acho que o destino desse homem futuro não é tão bom quanto ele imagina. Não é correto você fazer o que ele anda fazendo. Ele não respeita os direitos humanos. Não é correto você fazer o que ele está fazendo.